Para trabalhar com games, é preciso estar apaixonado. E foi assim comigo desde o início. O primeiro contato que tive foi dentro de casa, com meu pai me introduzindo nesse universo que ele tanto ama. Quando eu tinha uns 10 anos, eu lembro da gente indo em Lan House, em Jundiaí, onde eu era louco por CS, eu me sentia bem mesmo tendo 10 anos e todo mundo meio que olhava para mim como se eu estivesse usando algum tipo de cheater, ou era bom de bala basicamente. Eu comecei a jogar competitivo já nessa idade, mas eu jogava só online, até que eu fui chamado para o campeonato presencial em São Paulo, que era Arrobalã, quando eu tinha uns 12 anos. Meu pai me levou, tomei um couro, fui chamado de Arrobanete, mas meio que isso não me abalou, que eu era muito bom, para ser sincero, na minha idade, e eu jogava em meio a tantas pessoas mais velhas que, para mim, ser chamado de Arrobanete era meio que um elogio. Minha jornada no CS durou até uns 15 anos, aí eu percebi que o LoL tinha muito mais campeonato, tinha acabado de criar o seu vídeo brasileiro, já era baixo, e eu sabia que era o caminho certo para eu conseguir virar pro player, então era onde eu queria focar. Muita gente pergunta do meu nick, de onde ele veio, mas para ser sincero, ele veio muito do nada. Eu jogava Team Fortress 2 com meu pai, e eu era muito novo, então ele meio que tinha o nick de Scooby, e eu acabei adaptando de Scooby filho, Scooby pai, e era uma coisa que a gente jogava juntos sempre, e quando eu fui jogar CS, a galera tinha uma mania de abreviar os nicks, então eu acabei abreviando para SCY. Só que um brother meu acabou vendo uma foto minha, começou a me zoar bastante, acabou de me chamar de saci, a galera começou a me chamar de saci, todo mundo me chamar de saci, então eu acabei me adaptando ao nick, e para ser sincero, o saci não é um nick tão ruim assim. Quando eu acabei migrando do CS para o LoL, tinha muito saci no servidor, eu achei até estranho, né, nunca vi um saci com Y, eu acabei com aquela coisa no saci Rue, era o meu primeiro nick no LoL. Não fazia muito sentido, eu acabei mudando para saci R, porque R é de Rossi, mas quando eu vi que estavam me chamando de sacir, os cast me chamam muito de sacir, eu achei muito estranho, eu falei, não, 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 não dá, e já eu era mais conhecido na época, então eu acabei mudando para saci, então ficou mais claro e limpo de chamar meu nome. E como eu vim do CS, foi natural que eu migrasse direto para o bot, meio que era atirador, então eu acabei vindo na The Carry, sempre fui The Carry lá, para ser sincero, eu fui The Carry desde a Season 1 do LoL, então até hoje eu sou The Carry. No meu primeiro ano de LoL, quando saiu o servidor brasileiro aqui, eu acabei pegando o top 1 no Challenger, sendo o Monodraven, eu jogava muito de Draven, de Master e AP no mid, que era bem roubado na época, só que quando eu estava lá em cima, eu vi que eu teria que aumentar meu leque de opções, e melhorar em todos os outros sentidos dentro do jogo, e não ser apenas o Monodraven, eu queria mais. E nessa época, que foi em 2013, eu não podia participar do maior campeonato brasileiro de LoL, que era o CB LoL, por conta da minha idade, eu tinha 15 anos, mas eu sempre estive presente em campeonatos não oficiais. As premiações na época, eram sempre RP ou equipamento mesmo, mas raramente dinheiro. Mas em um campeonato em Campinas, onde a final era contra a Cade, meu time acabou me levando a melhor, e liguei logo em seguida para o meu pai dizendo, pai, acabei de ganhar 400 reais. Hoje em dia não parece tanto, mas na época quando eu tinha 15 anos era muito, era meio inacreditável. Bom, logo que terminei o ensino médio, acabei passando em dianinha de computação, e meu pai e meu avô já estavam dando um jeito de pagar a minha faculdade, mas aí acabou vindo a proposta da Big Oz, e era uma decisão muito importante para mim. O apoio do meu pai, uma oportunidade que não vem sempre, foi muito influente na minha decisão. A minha primeira experiência com o time profissional, foi bem complicado para ser sincero. Tínhamos dois coreanos no time, e mesmo assim não apresentamos um bom desempenho no campeonato. Mas logo em seguida veio a proposta para a NTZ Red, e com muita determinação subimos no relegate para o CBLOL. Com o passar do tempo, foram surgindo novas regras no CBLOL. A NTZ Red teve que vender a vaga, e mesmo com uma mudança tão grande, eu acabei continuando no time, que foi daí que surgiu a Red Kenneds. O campeonato foi bem difícil, sofreríamos bastante por um ano, sofrimento este que foi necessário para que em 2017, a Red montasse um grande time. Eu acabei ficando muito feliz com a formação do time dos renegados, até que o último que entrou no time foi o EubRTT, e foi algo difícil de absorver no início, mas tive a mentalidade positiva que dali, eu poderia adquirir muito conhecimento, e acabar melhorando profissionalmente também. Nesse CBLOL, eu acabei jogando nenhuma partida na fase de pontos, e juntamente com o Yoda, a gente agiu bastante nos bastidores durante todo o campeonato. Logo no segundo jogo da final, acabei subindo no palco, e junto com todos do time fechamos a série 3-0, conquistando o título do primeiro split do CBLOL de 2017. E logo em seguida tivemos o MSI, e fiquei sabendo que eu não seria o reserva. Acabei chorando muito com a derrota do time, foi a pior derrota que eu já tive na minha vida, e eu acabei me sentindo meio impotente, e não ter conseguido fazer mais nada pela Red. No mesmo ano, tivemos a primeira edição do Rift Rivals, onde Yoda já havia saído do time, e acabei podendo participar de reserva. Nos unimos com a Cade na época, mas mesmo me sentindo frustrado em não vencer nos jogos que participei, trabalhamos muito para garantir a vitória daquele campeonato. No split seguinte, fomos até a semifinal contra Team One, após termos bons resultados na bootcamp da Suécia, mas infelizmente perdemos, e mais uma vez tive outro momento de frustração. Em 2018 tivemos mais mudanças do time, mas dessa vez com dois grandes nomes coreanos, que era o Winged e o Sky. Fui responsável nessa nova fase da Red, ajudando o CBLOL da melhor forma possível para que pudéssemos crescer juntos, tanto em gameplay, quanto em amizade também. No segundo split tivemos uma mudança muito brusca na Red. Com a saída do Winged e a entrada do Chaser, os dois coreanos que ficaram meio que não se davam muito bem. E acredito que isso foi um dos motivos do nosso rebaixamento. O final de 2018 foi muito complicado para mim. Além do rebaixamento, tive outra notícia muito ruim, que foi o falecimento da minha avó, que era basicamente uma mãe. E por conta disso, comecei a usar as streams como método de distração. E acabou que virando uma nova paixão minha. Eu sempre achei que não gostaria de fazer, achava que seria chato, que não conseguiria. Mas logo após que tentei, virou rotina. E o carinho dos fãs e o contato constante com eles me fez apaixonar cada vez mais por stream. Mesmo acontecendo tudo isso, recebi proposta de outros times. Mas não queria deixar um time que tanto dou valor lá embaixo. Queria fazer mais pela Red Kennets e acabei renovando meu contrato com a Matilha. No split seguinte, tivemos a contratação no Revolta. E isso foi ótimo para a equipe em diversos aspectos. O objetivo continuou o mesmo, que era voltar para o topo. O que infelizmente acabou não acontecendo, por conta de vários problemas que tivemos no primeiro split de 2019. No primeiro split comecei a ter muitos problemas pessoais e eu não queria levar isso para o segundo. Acabei optando junto com a Red em termos de algum adequar para revezar. E daí achamos o Titã. Ele até pediu para que eu ficasse. Foi um gesto nobre da parte dele, mas eu preciso de um tempo para cuidar de mim e conseguir voltar a 100%. Agora eu vou tirar uma pausa para o split para que eu possa voltar e representar no máximo a Matilha Vermelha. Ainda estou fazendo stream, jogando muito LOL, basicamente todo dia, porque eu não quero ficar ruim. E pegar esse tempo para mim e cuidar um pouco mais da minha vida pessoal também. Dá para ser um grande predador, mesmo sem caçar com a Matilha. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto